Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Chegando para mais um vídeo para falar um pouco sobre ele de novo, o Power One A maioria das perguntas que eu recebo aqui no canal é do Power One É um módulo muito utilizado pelo pessoal que está começando com o som automotivo, o pessoal das antigas gosta bastante também É um módulo que é incrível, ele se supera com seus 720RMS e 2400W PMPO Ele consegue tocar tudo, drive, corneta, tweeter, 69 e tudo junto Por incrível que pareça ele consegue fazer isso tudo junto O pessoal coloca assim, nossa, eu vejo o pessoal colocando dois Pioneer, 469, duas cornetas, dois tweeter, quatro cornetas Então assim funciona o Power One e por incrível que pareça ele toca e com a qualidade boa no final de tudo Você pegar um SD800 aí, até um SD1200 aí, você coloca uns alto-falantes a mais, uma potência a mais em alto-falantes aplicada nele Ele começa ali, tu sente aquela falta de potência ali, tu sente aquela distorção ali O Power One por incrível que pareça que tem um som limpinho e toca tudo Eu fico admirado, você aí se tem um Power One e já colocou mais do que ele suporta Já deixa nos comentários aí pra gente analisar também, todo mundo junto e como que esse módulo é desumano O cara vai lá no Paraguai e pega um módulozinho desse aí e traz pra cá e a gente derrete ele É um módulo que não queima fácil Você pode ligar ele assim ó e deixar derreter, acabar a bateria Ele pega e entra em proteção, ele ferve, dá pra ficar um ovo em cima, mas ele continua funcionando depois de uns 5 minutinhos Não é que esses módulos no telinho aí que pegou, ligou, deu qualquer coisinha e queimou O bicho é bruto É você ver 10 módulos queimados por aí e um Power One A pessoa tem que se esforçar pra queimar um Power One Olha quem queimar um Power One merece meu respeito, porque o bicho velho é bruto Ele toca muito bem os agudos, eu prefiro sinceramente o agudo do Power One do que o agudo do módulo digital de hoje em dia Assim como eu prefiro o agudo nos cortes ali no crossover do que no processador Mas aí vai de cada um né Então pessoal, se você gosta do Power One, se você quer mais assuntos sobre o Power One aqui no canal Deixa aí o seu like e compartilha esse vídeo e tamo junto é nóis